Aiii, olopandinhos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo de BBCT! Gente, eu tô achando que eu bati minha cabeça numa pedra hoje, misericórdia! Ih, gente, hoje eu tô aqui nesse vídeo porque a gente vai fazer um desafio muito, muito interessante. Bom, aqui estou eu em mais uma conta aleatória minha, por quê? Porque hoje o vídeo vai ser muito aleatório. A gente vai chegar aqui nas pessoas e vai fazer perguntas e falar coisas aleatórias. E ver o que elas vão falar, o que elas vão achar. E é isso, galera, não tem muito intuito aqui, é só a gente, tipo, né? Então, eu não vou cortar muito esse vídeo porque eu quero chegar aqui, tipo, de boa. Deixa eu ver se eu acho alguém aqui. Tá muito vazio esse povo aqui. Eu preciso de um amigo, gente. Alguém quiser um amigo? Oi. Oi, Mari. Mari, pão de queijo. Ai, entrou no lugar lá. Cheguei aqui na menina do banco. Tô esperando ela me responder. Gente, olha a roupa dela, tá toda ensanguentada. Ela perguntando... Ah, ah, oi. Vou perguntar qual a sua cor favorita. Gente, é aleatório. Tipo, a pessoa vai ficar, tipo, O que que essa menina tá falando? Ok, ela botou uma camisa do todinho. Já amo ela, já amo. Qual a sua cor favorita? Azul. Ok. Ok, legal. Top. Agora eu saio correndo, tipo... Tipo, a menina vai ficar, tipo... Obrigado. Ok, ok, gente. Ok. Eu quero alguém que não esteja coisando ali no... A roupa. Eu quero essa... Amanda, Amanda. Oi. Oi, 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 oi. Ai, sumiu. Aqui, aqui. Oi. Oi. Ah, me dá aqui. Volta aqui. Oi. Tá todo mundo me ignorando desse jogo, ué? Gente, cheguei aqui na Mayara e eu vou perguntar qual é o nome dela. Tipo, tá escrito ali, mas eu vou perguntar, porque ela é a Thor. Oi, Mayara. Tem certeza? Eu acho que você se chama Maria. Ela vai ficar, tipo, o que essa menina tem problema? Vamos ver. Quanto é isso? Tem uma pessoa saindo aqui e eu ganhei moeda. Gente, ela parou assim pra pensar na vida. Será que eu sou... Não, meu nome é Mayara. Eu fugi do hospício. Me adota. Ela vai sair, quer ver? Ela vai sair e me adota. Tipo, a pessoa gigante que sai do hospício perguntando, né? Coisa aleatória. Ela vai ficar... Eu, hein? Gente. Ela sai eu correndo. Ai, muito bom, muito bom, muito bom. Ó, gente. Cheguei aqui no Lucas. Oi, Lucas. Você gosta de uva? Você gosta de uva? Eu quero ver o que ele vai falar. Vamos ver se ele gosta de uva. Meu Deus, gente. Ele está pensando. Na vida ou Roblox? No Roblox? Vou perguntar no Roblox. Será que ele gosta de uva no Roblox, gente? Vamos descobrir isso. Sim. Uau. Eu não gosto. Gosto de maçã. Sou sua inimiga agora. Também gosto. Não. Bom. Eu escrevi bom. Beleza. Fica bom agora. KKKK. Fugir do hospício. Vamos ver o que ele vai falar. Gente, é muito aleatório. Fugir do hospício. Ele vai falar um KKKK tão seco. Tipo, KKK. Tem que ser um KKKK. Eu, hein. Ó, de novo a menina ali. Sou youtuber verdadeiro. Oh my God. Eu tenho um bilhão. Ha, ha, ha. Mas eu não estou gravando. Felizmente. Ponto. Ele vai me achar louca, gente. Tenho certeza. Olha. Olha, olha. 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 Eita, gente. Ele falou um palavrão. Vou fugir daqui, gente. Não. Vou fugir. Vou fugir. Vou até me jogar no lago, hein. Credo. Gente, cheguei aqui numa menina que ela não me respondeu. Eu vou perguntar. Qual sua altura? Aleatório, gente. Ela está dizendo que é baixinha. Eu quero saber a altura dela, gente. Ó, vamos ver. Ai, meu Deus, gente. Ela diz aqui, ó. Baixinha. A menina que tu respeita. Vamos ver. Digitando. 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 Uma hora depois. 1,45. Gente, ela baixinha mesmo. Uau. Que pequena. Que legal. Eu sou doida. Amo batata. Sou pequena. Gente, eu mandei coisa aleatória aqui só pra ela ficar tipo, ó, chique, que menina é essa? O que que tá acontecendo? Ela fugiu. Oi. Vem dar Robux. O outro ali. Oi, mamãe. Oi, mamãe. Oi, mamãe. Oi, filhote. Tá parecendo o Kiko e a Dona Florinda. Meu Deus. Eu quero... Eu quero... Esse é teu irmão. Eu quero Robux. Mindar. O povo aqui já tá se reunindo do barraco, né? Já tô achando. Se não vou sequestrar vocês. Gente, amei, achei, amei, achei, amei, achei. Tá certo, amei, achei. Oi, irmão. Estão, tipo... Tô nem aí pra vocês. Pode nos sequestrar. Oi. Gente, eu não tô... Filho, vamos... Nossa. Ignorada completamente. Oi, eu gosto de frango. E você? Gente, tô aqui falando com o rei franguinho mito. Será que ele gosta de frango? Não sei, né? Não sei. Aí ele vai lá e diz que não, né? Daí, tipo... Oxe. Também. Uau. Somos iguais. Iguais. O que que eu pergunto? O que que eu pergunto? Gostei de você. Calma, eu tô escrevendo tudo errado aqui. Vamos dançar? Não, eu não vou pedir namoro, gente. Porque eu já sou comprometida àquelas. Vamos dançar. Gente, eu vou dançar aqui. Vamos ver se aí dança. Dança comigo. Dança comigo. Tá, só muda seu rosto. Não. Eu sou louca. Não. O que é isso? O que é isso? Você tá me obrigando a eu mudar o meu rosto pra eu dançar? Que baixaria é essa? Que baixaria? Hein? Misericórdia. Ok. Ele vai se vestir, gente. É nesse panda! Eu gosto de batata, vem comer batata. Eu gosto de batata, vem comer batata. Aqui tem batatinha, batata frita. Vem comer batata, mas não é barata. Eu gosto é de batata, batatinha frita. Oi. Eu gosto de purê de batata. Vocês gostam? Gente, vamos ver. Vocês gostam de purê de batata? Batatinha. Carinha, carinha. Responde. 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 Responde, bro. Vai, bro. Responde. Eu vou te sequestrar. Eu vou te sequestrar. Corre. Eita. Sumiu. Aqui. Corre. Eu vou te sequestrar. Eu vou te sequestrar. Corre. 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 Você não gosta de purê de batata? Eu vou te sequestrar. Volta aqui, meu amigo. Volta aqui. Sim. Isso, isso, isso. Sai. Não sai. Ai, gente. Ele tá fugindo. Ele tá fugindo. Bota aqui. Você não gosta de purê de batata? É? Você não gosta de purê de batata? Eu vou te bater. Oiê. Do nada. Mas, galera. Este foi o vídeo. Espero que vocês tenham se divertido. E dado boas cizadas aqui. É um vídeo muito aleatório. E se vocês quiserem parte 2, eu posso estar trazendo aqui. É isso. Um beijo a todos e fui. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Uhul. So, tchau. 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 Tchau.